No episódio passado tivemos dois clássicos importantes, um contra o Flamengo e outro contra o Fluminense. Invelhezmente, tomamos um gol no último segundo de jogo contra o Flamengo e não conseguimos a nossa vitória contra esse time ainda, um dos maiores rivais aí do Vasco. O Fluminense, a gente acabou perdendo mesmo, no primeiro turno a gente acabou vencendo o Fluminense, mas isso não aconteceu novamente. Enfim, o Vasco vive, vamos dizer assim, uma montanha-russa, né? Às vezes estamos no céu abraçando Jesus e às vezes no inferno abraçando o Capiroto. Mas é coisa do destino, né, velho? Enfim, vamos terminar esse campeonato e ver qual vai ser o saldo disso tudo. Fala, hein, queridas massas do YouTube aqui e fala, estamos aqui em mais um vídeo de pré-valução só que é 2021, com a nossa série aqui de Macedonia com o time do Vasco, para mais um episódio. Hoje estamos chegando nas finais do campeonato, faltam aí basicamente 6, 7 rodadas. E é o seguinte, mano, uma coisa que eu venho dando olhada nos episódios passados, é que vocês têm me sugerido vários jogadores, né, para a gente poder contratar já para a próxima temporada. Eu vou falar de alguns aqui nesse episódio, mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Bom, mas se você chegou agora e não se inscreveu ainda, se inscreve aí, clica no botão vermelho, mano. Fideliza no like, vídeo todos os dias da... ia falar das meio-dia às seis, ia ter um vídeo de seis horas, né? Vídeo todo dia aqui às seis horas da tarde de Master Liga, de segunda a sexta e de manhã tem o Rumo Estrelato, beleza? Fidelizou no like? Segue nas redes sociais que estão na descrição, faça o seu comentário aí e ajude a gente a evoluir esse time do Vasco, né? Bom, o que eu queria falar para vocês é que a gente não tem muito dinheiro para contratar, a gente tem basicamente 5 milhões e tem 20 milhões, 19 milhões de salário, né? Então eu sei que vocês me pediram Claudinho, do Red Bull, pediram o Arthur, do Red Bull Bragantino, pediram... Uns pediram o Lucas Lima, outros pediram o Luan, do Corinthians, que está uma draga lá, Lucas Lima, do Palmeiras encostado também, seria uma boa para o Vasco esses nomes, para o meio de campo, pediram o Otero para bater falta, sugeriram vários jogadores que eu coloquei todos já na lista aqui para a gente decidir essas contratações quando acabar o campeonato, beleza? Então quando acabar o campeonato, a gente vai sentar, vai ver o que tem de dinheiro para contratar, vai ver o que tem de dinheiro para pagar de salário, vamos equilibrar esse time, quem tem o maior salário, vamos tentar segurar esses salários aí, aquele teto salarial, para a gente não falir o time e tentar investir nesses novos jogadores que vão chegar aí para o clube. Tentar manter os que já estão aqui também, porque é importante, a galera vai pegando o valor de mercado e uma hora a gente pode fazer uma venda estratégica aí, se for o caso, tem jogadores que valem muito, que é por exemplo o caso do jogador aqui como o Juninho, que vale 50 milhões, ele vale 50 milhões, é um jogador que eu gosto muito, já falei várias vezes aqui, mas é um jogador que tem um valor de mercado muito bom, talvez numa próxima renovação, talvez ele aumente o over dele, ele ainda tem apenas 20 anos e ele está com 74, 24, sei lá, daqui a 21 anos, 22, ele vai para 76, 78, 80 e aí pode ser um valor muito bom para a gente, né cara, aí de repente para uma venda, para desafogar, para tentar trazer alguém da China, alguém de outro lugar, quem sabe até uma volta da Europa, jogadoras que já foram do Vasco, que foram para fora. Bom, falado isso, vamos que vamos para o episódio de hoje, ah, queria dar uma notícia muito importante para vocês, queria agradecer até a galera da BMPass, porque vocês sabem que eu sempre usei o patch da BMPass, sempre, sempre usei, nunca usei outro patch, é porque eu gosto muito do patch da BMPass, né, e eles fazem um trabalho incrível, cara, incrível, 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 todo ano, todo ano, os caras desenvolvem muita coisa, muita coisa, muito estádio, muito, muito uniforme, então, a gente desenvolveu já o novo uniforme do Vasco, certo, que vai vir para a próxima temporada, a gente também já desenvolveu o uniforme novo do Vasco, que vai ser para Libertadores, quando a gente se classificar, uma hora a gente vai se classificar, pelo menos uma Libertadores na vida a gente se classifica. Isso vai acontecer, então vai ser bem interessante, na próxima temporada a gente vai ter estreia, então, do primeiro uniforme do Vasco já, com o primeiro patrocínio, aí eu vou falar para vocês do patrocínio e de mais coisas, beleza? Bom, mas chuta aí, chuta aí, qual patrocínio que você acha que vai ser? Coloque nos comentários aí, vai ser o patrocínio que vai abalar as estruturas, e ficou massa demais o uniforme, vocês vão curtir demais, mano, curtir demais. Bom, a gente está aqui com o time, a gente tem alguns jogadores que têm caído, né, que é o caso do Pikachu, né, que estava com 80 e perdeu 2 de over essa temporada, mas tivemos o Riquelme, que começou na casa dos 60, foi para os 72 e nessa temporada aqui, acho que já ganhou 4 de over, né, estava 70, foi para 74, o Caligari que começou a evoluir, o Dedé se manteve e o Ricardo Graça, que não estava evoluindo, começou a evoluir já, o Tiepo evoluiu muito bem, o Lisiero também, o Matheus Vital chegou com 7'6, em pouco tempo já está 7'8, o Martim Benítez, às vezes ele está 79, às vezes 78, fica assim, desse jeito, muito estranho, tomara que ele evolua mais, ele ainda é um cara que tem uma idade bacana para evoluir, o Gabriel Peck evoluindo, então esse é o time, vamos lá contra o Goianiense começar essa partida aqui. Para você ligado na Globo, estamos direto de São Januário, no Rio de Janeiro, bom público em São Januário e no Rio de Janeiro para acompanhar a partida, e a bola vai rolar, para o início da partida. Vamos lá então, primeiro jogo desse episódio contra o Goianiense, final do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro da Série B, ano passado, que foi incrível, incrível, incrível. Vamos ver esse ano aqui, o Campeonato Brasileiro, quem que vocês acham que vai ganhar, cara? Eu, realmente, o negócio está difícil, boa Benítez, boa Benítez, uma coisa eu digo, a gente não tem como ganhar, matematicamente ainda tem, mas eu acho difícil, né, cara? Tem que vencer todos os jogos, tem que ser para todos os times que estão na frente perder, mas vamos tentar, quem sabe rola de uma Libertadores, tem que começar uma guinada aí de vitórias. Agora o Matheus Vital, de novo! É, ele tem que melhorar o chute, né, mas ele, ele, de fato, ele virou aquele jogador que a gente queria, que é o jogador de infiltração, que vocês sugeriram que a gente mudasse o treino dele, ele é um cara que está apoiando muito mais o ataque, muito melhor o jogador assim, tanto que ele, nem estou reclamando mais dele no jogo, você vê que ele, ele já aparece, ó, você toca, ele é um jogador que já vai, ó, não tem muita enrolação não, ele já parte para cima, isso é muito interessante para a gente. Olha o erro dos caras, que não chegou, não tinha nada, segurou ali no lance, mas o bate para fora! Que isso, Alambanço, o homem que está resolvendo, que resolveu no episódio passado, podia tocar ali para o Thales, mano, Thales estava melhor que girar, e ele não tem essa curva toda. Bora, Vital, bora, Vital, bora, Vital, bora, Vital, lindo, corte, bate para o gol! Eu estou falando, velho, eu estou falando, o cara está aparecendo lá na frente, vibra o Lucha, vibra o Lucha! Camisa 7 do Vasco, Matheus Vital, deu um corte e mandou no ângulo, sem chance para o goleirão, que golaço, hein, velho? Matheus Vital é o nome dele, toca a música do Vasco aí! Ah, como ele mudou, velho, como um simples treino pode fazer o jogador mudar, velho, a posição ali e render completamente diferente, velho? Interessantíssimo! Não! Nossa, o Thiep virou quase um... Vamos ver aquele golpe de capoeira lá que tem! Eu não lembro, não sei se é macaquinho, é tipo um pulo de macaco ali, não sei, mano, é um bagulho assim, quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá! Ela fez um teatro ali nesse pulo aí, né? Bom, vamos de Bruno Gomes, que está com seta para cima, vou colocar aqui, Juninho no lugar do Vital para dar aquela segurada, muito bom, o Andrei aqui também no lugar para segurar, é legal que com essa substituição todo mundo joga, o João Pedro no lugar do Tales, e o Dedec estava com seta para baixo, vamos colocar o Marcelo Alves aí, era o Thiep estava com seta vermelha, mas nem vi, ai, caraca, mano, quase, nossa, tomei um susto aqui, eu apertei para trás, eu achei que ia fazer com contra, mano, escorregou o direcional aqui do analógico, meu Deus do céu, não faz isso não, pelo amor de Deus, cara, mas eu consegui cancelar na hora e dei o segundo chute ali, meu Deus, mano, não, não, ai, 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 Janderson, esse é o que, Janderson do Corinthians, é esse mesmo? Deve ser, né, camisa sete, cara, que que é isso, mano, estava ganhando esse jogo, olha a saída de bola errada, a saída de bola errada, olha lá, passe do João Vitor, João Pedro, João alguma coisa, ai deixou o Calegari, não teve como acompanhar, o jogo ganha em casa, mano, esse tipo de vazão que não pode dar, não pode perder a bola nessa saída de contra-ataque, mano, é aquele ponto esquerdo que a gente realmente precisa de outro ponto esquerdo não dá, aí já não dá mais, mano, bora Andrei, bora Andrei, dá para a gente e aparece, o homem aparece, Germancano, linda levada do Andrei, bateu no canto, deu um passe, Germancano é o nome dele, a estátua do Romário ali atrás, agradece, agradece, lindo passe do Germancano, quer dizer, lindo passe do Andrei para o Germancano, e é isso aí, o cara está decidindo, mano, o cara está decidindo, 2x1, Matheus Vital, Germancano, Janderson lá, vamos para o próximo jogo, diretaço, vamos que vamos, hoje contra o Red Bull Bragantino, com esse time aí que a gente está jogando, e o legal que eu vi que o Riquelme, né, o lateral esquerdo aqui, o moleque, a gente apostou desde o começo, no lugar do Henrique, inclusive, que tinha um over bem baixo, 60 e poucos, 65, 66, sei lá, acho que até mais baixo que isso, é, ele está, opa, falta aí, ele está com um santa piscando, mano, ele está com 74, rapaz, se esse cara evoluir com 19 anos, ele vai ser um dos melhores laterais do Brasil aqui, hein, não vai precisar nem buscar um lateral, óbvio, vai precisar buscar um lateral depois, porque o Henrique já está meio mais velho, enfim, mas boa, Ricardo Graça, que o Ricardo Graça evoluiu, o que ele evoluiu, vamos, 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 vai levando, vai, faz o seu gol, faz, todo mundo foi para trás, vamos, Ricardo, faz, não, meu Deus, olha o que ele fez, a bola bateu na trave, o goleiro ficou maluco, o cara veio lá da defesa, velho, caramba, se ele faz esse gol aí, mano, rapaz, mano, bora, Vital, já que era ameaçada, ó, na frente, linda a bola, bora, Martim Benítez, bora, caraca, o goleiro pegou ainda, velho, uma paulada dessa, tocou de novo, ó, Vital, de novo, Martim Benítez, segunda chance, para fora, velho, vai, ó, olha o cara, olha o cara que a galera quer aí, ó, galera quer esse cara aí, ó, galera quer esse cara ali, Claudinho, Claudinho, a galera está aí em choque querendo o Claudinho, pode ser uma boa, hein, pode ser uma boa, vamos ver se vai ter dinheiro para trazer o mito aí, o cara na frente, travou em cima, Riquelme, ó, o cara está se firmando como lateral, depois que a gente começou a ameaçar os cara para sair aí, ó, está todo mundo jogando bem, boa, Calegari, linda, mas aí faltou velocidade, o Calegari, falta velocidade para ele ali, hein, lançamento que era sozinho, sai, Fernando Miguel, abafando ali, demorou, eu esqueci que ele não sai muito, mano, substituir ali o Vital, cansou, vamos de Juninho, Bruno Gomes no lugar do Lisieiro, Martim Benítez vai sair para a entrada do Andrei, precisar de um atacante aí, reserva para a gente, Pikachu, João Pedro não vou colocar não, velho, João Pedro é um cara que eu estou evitando aí, neste momento, linda bola do Pikachu, toca essa bola, cara, Calegari está morto já, vamos, Taris Mágico, vamos, falta, falta, puta merda, como isso não é falta, cara, pelo amor de Deus, 0x0 contra o Red Bull, amassamos o Red Bull, diversos chutes, umas 10 finalizações, nossa, mano, é, não muito, né, 6 chutes para o gol, os caras deram 2 chutes, empatamos com os caras fora de casa, é um time bom esse time do Red Bull, velho, quase eles também venceram ali, e aí estão os resultados, e o Atlético Mineiro venceu, Palmeiras também venceu, o Flamengo perdeu, então, olha, todos os 3 times com 70 pontos, cara, que campeonato é esse, hein, mano, que campeonato maravilhoso, hein, pena que a gente não está disputando ali na frente, mas estamos na oitava posição. Para cima do São Paulo, hein, essa é a escalação de hoje, ó, de fato, o Riquelme está com certa piscante aí, piscante é bom, piscando, e é o seguinte, ele é o jogador que vai evoluir, vamos aguardar aí o quanto ele vai conseguir evoluir, esse garoto aí, Riquelme, lateral esquerdo, muito bom, na vida real ele é tão bom assim, acho que não tão bom assim, porque senão o Vasco não estaria, meu, lateral tem como salvar o time do rebaixamento, mas eu não sei, hein, boa, boa, Ricardo Graça, boa, Ricardo Graça, que recuperação do Ricardo Graça, aí, aí, lindo, Matheus Vittal, caraca, que demais do Matheus Vittal ali, rapaz, jogando muito, moleque, jogando muito, jogando muito, jogando o passeio na saída, chegamos na bola, hein, tudo é pênalti, tudo é quê? Falta? 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 Ah, não, ah, não, estranho, ó, a bola tá dentro da área, né, aí, o jogador chegou, não encostou ainda, ó, não encostou, ó, encostou aqui, ó, e aí, é pênalti ou não é pênalti, o que vocês acham? O pé dele tá em cima da linha, mas o outro pé tá ali, ó, ó, dentro, quando há o toque, que aí há o contato, é em cima da linha, estranho, né, essa marcação de pênalti aí dos caras, ó, 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 onde põe, onde a falta ficou, que isso, cara, vamos te repular de lá, boa, linda bola na frente do Thales mágico, German Cannon, problema que ele não tem tanta habilidade assim, né, mano, ele é meio durão, cara, ele faz muito gol, mas ele não tem aquele drible, né, às vezes ele consegue, mas não vamos, vamos, Riquelme, aí, ó, que defesa do tipo, quando essa bala vem, é, contra o Riquelme e contra o Calegari, já pode pôr na conta que vai ser gol, cara, se for de cabeça, porque eles são muito baixinhos, ó, olha o tamanho do Pablo ali, né, então, dificilmente, eles não conseguem saltar muito, precisa ter bastante impulsão, né, ó, vindo, tira daí, tira, vamos, Vital, vamos, Vital, vamos, não, pode dar, não, tiro, tira, boa, aquela salvada, Gabriel Pech, também caramba, entre os jogadores muito barra, olha a bola sobrando, vamos, caramba, que isso, goleirão, saiu, fazendo gol de meio de campo, hein, dá pra fazer gol de meio de campo, hein, e aí, quem bate bem, ó, Gabriel, isso, vai, Juninho, ah, quase, quase, cara, vai, goleirão, sai igual o Neuer pra você ver, você não toma do meio de campo, rapaz. Girar, deixa girar, é gol do Pablo, tomar gol do Pablo, pode voltar pra Série B, cara, tomar gol do Pablo, pode voltar pra Série B, porque não dá, cara, Miquelme tava cansado, tentei parar a jogada, Igor tocou, ó, deixaram o cara sozinho, mano, ó, deu espaço pra girar, aí, bateu no canto, sem chances ali, porque, 1x0, agora fica, acabou de entrar, velho, tá com sangue daquele jeito, sai da... Deixa pra lá, velho, 1x0 pro São Paulo, vou nem falar nada, velho. Bom, o Ricardo Graça tomou o amarelo, e tomou vários amarelos, né, ao decorrer do campeonato, então vai comprar uma partida de suspensão, tão querendo levar o Benítez embora, perdemos pro São Paulo, já é mancando de saída, os caras já, o time do Vasco já não tá muito bom, aí os caras ainda querem tirar o jogador, mas, sinceramente, cara, é, dos jogadores que a gente comprou, a gente conseguiu melhorar muito o time, olha só, a gente tá brigando no meio da tabela do campeonato, né, no meio da tabela é realmente algo a se pensar, hein, cara, porque a gente consegue ver que o Cruzeiro que subiu com a gente também, tá ali, ó, quase 10 pontos atrás, e a Ponte Preta e o Goiás que subiram, o Goiás, inclusive, campeão, tá caindo de novo, então a gente conseguiu melhorar, estamos numa ascensão, talvez comprando uma outra peça, a gente conseguir brigar por títulos aí, na temporada que vem, ou quem sabe, sonhar com uma classificação pra Libertadores, cara, quem sabe isso, hein, o que já é bom na terceira temporada aí. Bom, acho que é isso, cruzada, no episódio que vem, a gente vai ter, então, o final do campeonato, vão ter a rodada 36, 37 e 38, e quem que você acha que vai ganhar? Palmeiras, Flamengo ou Inter? Tá difícil, hein, todo mundo com o mesmo ponto, é isso aí, aguardo vocês no episódio de amanhã, com a final do Brasileiro, e vamos ver o que a gente vai conseguir aí, beleza? Comenta, fideliza, não esquece de seguir nas redes, tamo junto, abração, fui, life's good.